Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar e a texturizar uma bobina com cabos. Essa bobina eu já separei algumas referências aqui para vocês visualizarem. Nós vamos abrir o navegador rapidamente e vocês podem observar que nós temos vários modelos. Essas bobinas podem ser feitas através de madeira, como vocês podem notar nessa imagem aqui. Nós temos uma madeira bem rústica e também tem o formato MDF, que é aquele formato mais chapado, parecendo mesmo com papelão. Então nós temos esses dois formatos, que é o formato grande e o formato pequeno. Eu vou tentar mesclar esses dois formatos e ao mesmo tempo fazer esse mesmo cabeamento aqui que vocês podem ver em todos os modelos. Então nós temos esse mesmo formato aqui de cabos enrolados. Muito bem, aqui ao lado nós temos mais algumas abas abertas e eu vou deixar essas abas aqui para a gente poder consultar caso haja alguma dúvida durante o nosso estudo. Então nós temos essa bobina aqui, que foi feita até de mesa de centro, uma bobina grande. Temos aqui ao lado uma bobina já de lado para a gente poder observar aqui os detalhes. Como vocês podem ver aqui nós temos alguns furos, temos aqui alguns detalhes que vamos replicar no nosso modelo. E aqui na última imagem é a que eu vou utilizar como referência para a gente poder criar o nosso objeto. Então vejam aqui que nós temos uma referência da bobina já com o cabeamento trançado aqui. Perfeito. Para a gente poder começar, observe que o nosso modelo básico, ou nosso modelo primitivo, é um cilindro. Vocês vão perceber aqui que o formato dessa imagem aqui gera um cilindro para a gente. Só que esse cilindro, ele tem um furo aqui no meio. Então nós podemos utilizar um objeto primitivo que tenha esse mesmo furo aqui. Então vamos lá no nosso 3ds Max. Vamos abrir primeiramente a nossa referência. Então vamos criar um plane na vista front. Tirar o segmento desse plane e mover esse plane um pouquinho para trás. Depois vamos lá na nossa pasta de referência. Eu vou deixar a pasta disponível para vocês, caso vocês queiram baixar aí os nossos exemplos. Vamos lá na pasta de referência. Na pasta de referência eu vou arrastar essa bobina de lado inicialmente, só para vocês verem aqui os detalhes. E nós temos que criar esse efeito aqui. Nessa imagem fica bem claro que nós temos um objeto bem arredondado. No caso aqui um objeto circular. E com um furo no meio, mais três furos aqui distribuídos. Então para a gente poder fazer isso, vamos lá na vista front, mais uma vez. Botão F3. Eu vou criar aqui um tube. Um tubo aqui no formato padrão, primitivo. Esse tubo eu já vou deixar com a mesma aparência que nós temos lá na bobina do lado. Então botão P de perspectiva. E botão F4 para visualizar o wire. E vejam aí que nós já temos algo bem similar. Em relação aqui a espessura da peça, eu vou reduzir também. Então nós vamos lá em height. E vamos reduzir o tamanho. Vou deixar o tamanho aqui baixo. Vamos tirar os segmentos. Em height segments. Vejam aí que agora está bem parecido. E a quantidade de size. Nós vamos utilizar aqui aquela regrinha que eu já expliquei em outras oportunidades. Sobre sempre usar múltiplos de 4. Então por exemplo, nós temos aqui 4 lados. Como eu vou fazer aqui 3 buracos na superfície. Nós vamos utilizar múltiplos de 3. Então vamos pegar aqui 3 lados. Depois temos 6 lados. Depois temos 9 lados. E assim por diante. Sempre utilizando aqui o valor 3. Então depois aqui nós temos 15. Vamos manter aqui nesse valor 15. Acredito que esteja bom. Vamos fazer um buraco nessa parte. Depois vamos fazer um outro buraco aqui. E mais um buraco aqui. Perfeito. Então com 15 sides já dá para a gente poder criar o nosso objeto. Agora eu vou colocar aqui em cap segments. Vamos colocar o valor 1. Vamos converter esse objeto com medida em table poly. Selecionamos essa linha, essa edge dos dois lados aqui. Damos um looping. Um chamfer. A esse chamfer eu vou colocar dois segmentos. E observe que vou alterar aqui a cor do nosso objeto. Para vocês perceberem melhor. E observe que gerou aqui mais duas edges. Mais duas linhas. Quando nós chamframos. Uma vez feito isso. Converto. Clico em ok. Mais uma vez. Eu vou deixar essa edge aqui com um distanciamento um pouquinho maior. Então vou clicar em ctrl z. Tirar esse chamfer que nós acabamos de aplicar. Vou deixar aqui um pouco mais distante. Mais próximo aqui do topo. Vamos aplicar um chamfer novamente. Com valor um pouco maior. Ok. Fazemos aqui a seleção cruzada na vista front. Então vamos apertar aqui o botão F4. Selecionamos os pontinhos de vertex. Uma observação importante é que os pontinhos de vertex devem ser selecionados dos dois lados. Vamos clicar em connect. Selecionamos esse ponto central aqui que vocês podem ver. Aplicamos um chamfer a ele. Então chamframos essa parte. Isso vai formar aqui um buraco. Clicamos em ok. Veja que deformou um pouquinho aqui. Pontinho de vertex. Vamos lá na vista front mais uma vez. E jogamos essa seleção aqui para cima. Vamos ajustar aqui. Esse formato. Deixar ele mais circular o possível. Vejam aí que já ficou bem bacana. Agora nós vamos utilizar um recurso aqui que é bem interessante também. Eu vou criar mais um objeto aqui na minha cena. E esse objeto será um cilindro com oito lados. Então contando aqui. Vocês vão perceber que tem oito lados. Então vamos criar aqui um cilindro. Lá na vista front criamos um cilindro. Aí esse cilindro eu vou colocar oito lados. Em height segments colocamos o valor 1. E agora centralizamos com a ferramenta de alinhamento. Então centralizamos esse objeto. Pivot com pivot XYZ. Clicamos em ok. E arrastamos aqui para cima. Observe que quando centralizamos. O objeto já está bem alinhado aqui desse lado. Porém aqui não. Então vou reduzir o valor dele. Inclusive eu poderia ter usado até a cópia daquele valor que nós utilizamos no tubo. Mas aqui nós vamos aproximar visualmente. Então vamos reduzir o valor. Acredito que aqui esteja bom. Vamos aumentar só um pouquinho. Ok. Convertemos esse objeto como edit poly. Juntamos os dois objetos através do botão itet. Então vou juntar o objeto azul ao objeto rosa que eu acabei de criar. O cilindro. E agora vamos excluir essas faces aqui. Nós excluímos todas as quatro faces. Damos um flip na malha desse objeto. Através do botão flip. Selecionamos as duas bordas. Ou as quatro bordas aqui no caso. E clicamos sobre o botão bride. E vamos ver aí que vai fechar aqui. Essa parte. Esse buraco. Mais uma vez aqui. Vamos reforçar essas bordas. Então vamos dar aqui um ring. Eu vou aproveitar para reforçar a borda da lateral. Connect. Dois segmentos. E valor pinch. Vamos distanciar aqui até a borda também. Se eu aplicar o turbo smooth. Eu vou conseguir já visualizar o efeito da minha peça. Então observem que aqui na borda. Ela está bem suave. Muito parecido com o que acontece com a madeira lá. Vou voltar aqui na edição dos meus polígonos. Vou fazer mais uma vez aqui. Então vamos fazer aqui o ring. Um connect. Dois segmentos. Aumentamos o valor pinch. Damos um loop nessa edge aqui abaixo. Então vamos dar um loop aqui nas duas edges. Dos dois lados. E vamos dar um ctrl remove. Para remover a edge e os pontinhos de vertex. Perfeito. Acredito que aqui já esteja bom. Agora eu tenho que fazer esse mesmo procedimento aqui. Nos lados. Então eu tenho que fazer aqui e aqui. Só que eu não quero ter todo esse trabalho. Eu quero fazer uma coisa mais dinamizada. Então para isso. Vamos selecionar aqui o nosso objeto. Na vista front vai ficar mais fácil de fazer isso. Vamos selecionar toda essa lateral do objeto aqui. Vejam que já selecionamos tudo. Vamos selecionar aqui até a base também. E observem que selecionamos tudo. Vamos dar um ctrl e. E deletar essas outras partes. Uma vez feito isso. Vou tirar o turismo multi também. Por enquanto não é necessário utilizá-lo. Vamos lá no nosso painel tools. Eray. Preview. Vamos criar aqui três cópias. Essas três cópias aqui. O tipo de objeto será uma cópia. Vamos habilitar a rotação. E a rotação no eixo z. Então a rotação no eixo z. Dá para perceber que não é o eixo que nós queremos. Então zeramos o valor. E rotacionamos no eixo y. O eixo y já atende. Porém. Como vocês podem ver aí. Ele não fez exatamente da forma que nós queríamos. Porém aqui eu vou marcar o seguinte. Vamos fazer aqui uma instância. Para vocês entenderem. E eu vou completar esse espaço aqui que está faltando. Então vamos colocar aqui 360 graus. Clicamos em instância. E ok. Agora eu vou editar um dos objetos. Então vou pegar esse objeto aqui por exemplo. Vamos dar um looping. Selecionei toda a borda dele. Vamos jogar aqui para o lado. Selecionamos primeiramente esses pontinhos de vertex aqui. E com a ferramenta Snap Toggle. Marcamos vertex. Habilitamos a ferramenta. E juntamos aqui o pontinho de vertex um ao outro. Fazemos o mesmo procedimento aqui acima. Então vamos juntar. Observe que está aparecendo uma bolinha aqui na seleção. Essa bolinha aqui é um alinhamento constante. Então eu vou lá no options e desmarco essa opção. Eu gosto de utilizar esse alinhamento. Agora sim não tem a bolinha. Vamos arrastar aqui o pontinho de vertex. Colocá-lo no devido local. Então vamos colocá-lo aqui juntamente com outro ponto de vertex. E vamos fazer o mesmo procedimento no restante do modelo. Como vocês podem notar aqui. Como nós tínhamos instâncias. Todas as alterações que foram realizadas em um objeto. Foram replicadas nos demais. Então aqui dá para ver claramente isso. Quando nós movimentamos. Agora eu vou converter todos esses objetos com o Meditable Poly. E assim vai remover o instanciamento deles. E vamos juntar através da ferramenta Intet. Então a parte de cima da bobina já está quase pronta. Agora falta soldar aqui os pontinhos de vertex. Como vocês devem se recordar. Nós juntamos. Porém eles ainda não estão unificados. Então para isso basta selecionar todo o nosso modelo. Clicar em Weld Settings. Marcar aqui o menor valor possível. Vamos colocar 0,01. Clicamos em OK. E aqui nós temos o valor Before e After. Em Before e After. Nós podemos perceber que o número aqui reduziu. Então isso significa que os pontinhos foram soldados. Clicamos em OK. Mais uma vez vamos testar aqui se existe alguma borda no nosso objeto e não existe. E finalizamos aqui aplicando o Turb Smooth. Então o Turb Smooth vai fazer aqui a redivisão da malha do nosso objeto. E vai fazer esse efeito de suavização. Aqui no meio está gerando uma deformação no nosso objeto. Então eu vou fazer aqui um ring. Com esse ring vamos dar um Ctrl Polygon para selecionar os polígonos. Extrude no formato local normal. Aplicamos um pequeno Extrude. E depois um pequeno Inset. Então com essas duas aplicações aqui já vai reforçar a borda do nosso objeto. Perfeito. Agora vamos girar esse objeto aqui 90 graus. Para fazer isso vamos ativar o nosso Snap Angle. Giramos aqui agora 90 graus exatos. Criamos uma cópia. Então eu vou criar uma cópia aqui na base do eixo Z. E vou criar uma nova cópia aqui acima. Vejam aí que está perfeitamente criado. Podemos já criar esses bastões aqui. Essa parte que entra aqui no nosso objeto. Então para isso eu vou criar aqui uma cópia. A essa cópia eu vou deletar a parte desse modelo. Então para isso faço aqui um ring. Ctrl Polygon. Ctrl I. Delete. Bem rapidinho aí vocês vão notar que não demora. Selecionamos o objeto e damos um Flip. E agora eu faço a edição sobre esse objeto aqui. Então vamos levar aqui para baixo essa borda. Vamos deixar aqui dentro do nosso objeto já. Vou reduzir um pouco aqui o tamanho dessa peça. Vou reduzir só um pouco. E agora é só fazer aqui o mesmo desenho que nós temos aqui nessa peça ao lado. Para a gente poder fazer isso. Vou pressionar o botão Shift na borda. Escalar um pouquinho. Mais uma vez Shift e arrasta. Escalamos mais um pouquinho. Aplicamos o modificador Shell. Então vou deletar o Turbo Smooth. Vou aplicar o modificador Shell. Para criar esse efeito aqui de espessura na peça. Uma vez feito isso. Vamos converter como Edit Poly. Vou simplesmente adicionar o modificador Edit Poly a ele. Vou deletar essa parte de dentro. E aqui eu vou continuar editando a borda. Da mesma forma que nós temos lá na nossa referência. Vou fazer aqui um fechamento. Então vamos dar um collapse aqui nessa seleção. Vamos lá no nosso modificador Collapse. Na parte de baixo aqui do nosso modelo. Vou deletar essa borda também. E vamos continuar aqui selecionando esse objeto até a base. Para poder fazer essa ligação. Então aqui. Só para vocês perceberem. Vou selecionar a borda. Vamos aplicar o Symmetry. O Symmetry no eixo Z. O eixo Z vai criar aqui esse efeito para baixo. Como vocês podem ver aí. Está gerando aqui uma deformidade um pouquinho diferente do que eu gostaria. Então vou separar mais ou menos aqui o nosso Edit Poly mais uma vez. Vamos vir aqui no nosso editável. Vou subir ele um pouco. E vou editar essa borda aqui. Então damos um duplo clique. Jogamos para cima aqui essa edição dessa borda. Aqui também. Vamos jogar mais para cima. Vamos executar aqui um Ring. Ctrl Polygon. E reduzimos essa seleção aqui. Como vocês podem notar. Agora sim. Está mais parecido lá com aquela barra que entra ao lado. Perfeito. Aqui aparentemente está bom. Agora sim. Selecionamos a borda e aplicamos o Symmetry mais uma vez. Convertemos como Edit Poly. E ajustamos a altura aqui através da seleção de Vertex. Vou ajustar a altura dessa peça. Ajustar a altura da outra parte também. A parte de baixo. Você vem aqui. Encaixou perfeitamente. Se eu quiser reduzir o tamanho dessa peça um pouco. Basta selecionar ela por completo. E reduzir aqui através do escalonamento. Vejam que ele vai escalonar a peça até fazer esse efeito aqui que nós temos. E depois aplicamos o Turbo Smooth para ver o resultado. Vejam aí que vai formar esse desenho aqui. Esse formato aqui de geometria. Se vocês quiserem reforçar essa borda aqui também seria interessante. Então para reforçar a borda. Eu vou aumentar aqui o tamanho. Vamos fazer aqui um Ring. Um Connect com dois segmentos. Perfeito. Aplico mais uma vez a simetria. Então posso deletar essa parte de baixo aqui só para não confundir. E aplicamos a simetria no eixo Z. Vamos ver aqui como vai acontecer. Inicialmente eu tenho que deletar o Turbo Smooth para aplicar essa simetria mais perfeitamente. Então vamos lá no eixo Z agora sim. Aplicamos a simetria. Converto como de Table Poly. E ajusto aqui a altura mais uma vez das peças. Vou deixar mais ou menos aqui. Aqui em cima está ok. Reduzo um pouquinho o tamanho. E aplico um Turbo Smooth. Perfeito. Vamos deletar esse Turbo Smooth. Vamos aplicar somente no final. Porque agora eu tenho que criar as cópias. Então as cópias vamos lá na ferramenta Tools. Erray. Mais uma vez clicamos em Preview. Nesse Preview aqui eu percebo que o objeto não está girando na direção correta. Então desmarco a opção Y. Vamos tentar aqui na Z. Na Z funciona perfeitamente. Clicamos aqui como cópia. Ok. Uma vez feito isso. Já podemos juntar essas peças. Então juntamos todas elas aí. Perfeitamente. E agora temos que criar aquela capa. Que vem por fora aqui. Dessa bobina. A capa onde nós vamos passar os fios. Para a gente poder criar a capa. É bem simples também. Vou utilizar até um próprio cilindro simples. Vou criar aqui um cilindro. Vou alinhar com a ferramenta de alinhamento. A esse cilindro aqui. Vou aumentar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto